e estamos no ar. Boa noite todo mundo, obrigada pela presença virtual aqui, estamos muito felizes em participar do lançamento do livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, um romance de estreia, o primeiro livro do Stênio, livro solo, ele já participou de outras coletâneas e a gente está aqui com a Socorro Ascioli, que foi professora do Stênio e também grande amiga, se tornou grande amiga depois de professora e que nos apresentou esse livro e que é uma espécie de madrinha do livro, então eles vão conversar hoje, eu vou só apresentá-los rapidamente, o Stênio nasceu em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, em 1980, ele trabalha no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e é especialista em escrita literária. Desde 2017 ele tem participado de várias coletâneas de contos, mas a palavra que resta, como eu já disse, é o seu primeiro romance e foi escrito em um dos ateliês que a Socorro dá em Fortaleza, os ateliês de narrativa dava, né, que agora o Socorro é professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, Universidade de Fortaleza, falei certo? E vou aqui pegar a colinha. E a Socorro é jornalista, escritora, mestre e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense e hoje professora da Unifor e autora de A Cabeça do Santo, pela Companhia das Letras e de vários outros livros, como a Bailarina Fantasma, enfim, vários Infantos Juvenis, premiada com Jabuti e traduzida para diversas línguas, então, e professora de escrita criativa, como já disse aqui. Então agora eu deixo vocês conversarem e peço que vocês contem um pouco como é que foi, que surgiu a palavra que resta, como é que surgiu Raimundo, Cícero, os personagens desse lindo romance que a gente tem o prazer de lançar agora. Já está nas livrarias desde ontem e então só garantir o seu exemplar. Obrigada, gente. Boa noite. Eu sou a Júlia, não me apresentei, sou a editora do Estênio e da Socorro. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Júlia. Não sei se vocês estão ouvindo se está tudo bem com o som, mas eu acho que sim, depois vocês avisam para a gente, mas é uma, eu tenho muita alegria, muita emoção, muito, um momento muito esperto, porque várias pessoas, não só por mim, pelo Estênio, mas várias pessoas que acompanharam esse livro e essa trajetória do Estênio dentro dos cursos, dos ateliês, dos cursos de escrita que eu ministro aqui em Fortaleza, ministro em outros lugares, mas com a participação do Estênio aqui em Fortaleza, então eu tenho certeza que muitos dos colegas do Estênio, tem pessoas que estavam desde o primeiro curso junto com ele na sala de aula, estão assistindo, pessoas que estavam nos outros cursos, e é um momento de celebração, assim, coletivo, né, não só meu, dele, da companhia, mas de muita gente que veio acompanhando essa história. Eu, desde que eu ouvi a primeira vez a sinopse do livro, a palavra que resta, que tinha outro título antes, eu saí comentando, eu usava como exemplo, essa sinopse para falar para as pessoas em outros cursos, em outras salas de aula, em outras cidades, até em outros países, para falar do quanto essa sinopse já aprendia, né, esse homem, esse idoso que decide começar a aprender a ler e escrever, analfabeto, decide aprender a ler e escrever para abrir e ler, e talvez responder uma carta que ele recebeu quando era jovem. Então, isso, muitas pessoas têm ouvido, estão ouvindo essa história, essa sinopse há muito tempo, e eu admito que sou eu que estou falando disso o tempo inteiro, e que eu tenho muito orgulho disso, da construção desse livro, né, do que o Stênio construiu, a partir de uma pequena sinopse, de uma pequena ideia, até chegar nessa noite de hoje. Então, eu acho importante falar isso para dizer que não é uma construção solitária, não é, Stênio, é um trabalho acompanhado. O Stênio foi acompanhado não só por mim, também acho importante valorizar e para reforçar o agradecimento pelos colegas, por todo mundo que está aqui assistindo. É uma construção acompanhada por muitas pessoas, né, começa do curso, com os colegas do curso, depois o livro chegou à editora, e dentro da editora, além da Júlia, outras pessoas trabalharam, várias pessoas trabalharam nesse livro, talvez quando a Júlia voltar, talvez pode ser interessante falar um pouco quanto, mais ou menos quantas pessoas trabalham junto no livro, até chegar esse dia de hoje. É uma festa, na verdade, né, a gente, eu imagino aqui, a gente, se a gente pudesse estar juntos, uma sala com muitas pessoas. É nesse espírito aqui de coletividade que eu celebro essa noite, celebro o Stênio, e vou fazer algumas perguntas, fazer de quanto que eu não sei as respostas, mas eu vou repetir, vou fazer algumas perguntas que eu sei que são as coisas que as pessoas estão se perguntando nesse momento, né. Primeiro, vou começar do fim para voltar para o começo. Stênio, eu queria, acho que todo mundo quer saber, será que você consegue descrever, colocar em palavras o que é, né, tá aqui agora, ver o livro pronto e tá lançando o livro? É uma pergunta difícil de responder, mas a gente queria te ouvir. Boa noite, socorro. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando o nosso lançamento. Eu tô muito feliz, a socorro falou agora dos cursos e eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui lá na frente do auditório e eu sentei no palco do auditório, a socorro lá no palco, os colegas na frente, nas cadeiras, e pela primeira vez eu externava a história do Raimundo, o que eu tinha na época, né, e volta tudo agora e esse momento é disso, eu acho, é de realização, de conquista, de olhar para trás e olhar para isso que está acontecendo agora e ver o que era tão abstrato e distante, tá tão perto e tá nas minhas mãos, assim, na forma do livro. Eu tô muito, muito, muito feliz, isso me acompanha, essa vontade me acompanha já há muito tempo e só tenho mesmo a agradecer, mas como falou, por todo mundo que contribuiu para o livro, que se dedicou ao livro e é isso que eu consigo descrever, socorro. É, eu tô lembrando de uma coisa, Stênio, que de um momento, um dos momentos, né, dessa, nos ateliês, né, para explicar esse momento que você falou, os primeiros, o primeiro curso que o Stênio fez comigo foi no Jornal O Povo, no Auditório do Jornal O Povo, jornal aqui de Fortaleza, depois na Livraria Cultura de Fortaleza, não é mais no mesmo lugar, inclusive, ela tá no Shopping Rio Mar, e o curso acontecia no Auditório, e eu tinha um momento do curso, né, no segundo, tinha o primeiro ateliê, o básico, intermediário, avançado, ateliê de narrativas, e no ateliê intermediário, tinha um momento chamado de frente com socorro, que as pessoas subiam, eu ficava na cadeira, no palco, e os alunos subiam e tinham que resumir a história para mim e para todos, né, e aí as pessoas ficavam nervosas, era aquela, aquela confusão, e alguns ficavam muito nervosas, outros não queriam, não queria apresentar e tal, e aí o Stênio foi, apresentou, e a reação, né, isso é uma das coisas que eu acho que a gente podia falar, Stênio, sobre a tua experiência nos cursos de escrita, né, a reação das pessoas nesse primeiro momento de expor a história pela primeira vez, que é muito difícil, às vezes, né, trazer, botar pra fora essa história que tá aqui por dentro, a reação das pessoas já te disse muito, não é? Eu queria te perguntar isso, se essa reação, a surpresa e as perguntas que as pessoas trouxeram, a forma como as pessoas receberam o livro, se isso te, se foi de fato, como eu acredito que tenha sido, um estímulo para continuar escrevendo? Foi sim, sem dúvida, eu lembro que, assim que eu saí do auditório, a Ana May veio falar comigo, Oi, Ana May, a Ana May veio falar comigo, já muito, muito animada, tinha gostado da ideia, eu lembro também a Raquel também falou comigo ali, já quando eu havia me sentado de volta, e também todo mundo que veio conversar comigo, achando a história legal, achando a história interessante, e isso só se juntou a tudo que eu vinha aprendendo e vendo nos teus ateliês, né, e meio que isso dá, ao mesmo tempo, pra mim, né, essa vontade e mais confiança de seguir, porque, de alguma forma, eu já tinha ali meus primeiros leitores, de qualquer forma, e também me incentivou a trabalhar, a começar realmente a escrever, sem sombra de dúvidas, os colegas ajudaram, e mesmo quem não foi colega lá no curso, outras pessoas também que eu falava, já era ali um sinalzinho de que eu devia continuar. E, Stene, você lembra a primeira vez, a primeira cena, o primeiro momento, a primeira faísca dessa história na tua cabeça? Socorro, eu tenho pensado, pensado muito nisso, mas o momento, o ano exato, assim, eu não consigo precisar. Eu acho que, como a gente já comentou, né, aquela imagem que eu tinha da minha experiência no trabalho, uma outra imagem de um homem sentado com algo importante pra ler, em algum momento elas se juntaram, e tudo nasceu dali, né? Eu encontrei, até revisitando algumas cadernetas, eu encontrei anotações, que eu acredito que sejam as primeiras, de 2014, 2015, né? Quando a gente, quando eu fiz a tua oficina em 2013, a gente não conversou, eu acho que tava ainda, talvez ainda nem tivesse esse, esse início, assim, né, esse encontro dessas duas imagens pra começar a desfiar tudo. Então, eu acredito que foi por ali, 2014, 2015, eu tenho as primeiras anotações, e depois veio, veio todo o resto. O que eu lembro, a gente tava conversando sobre isso, da primeira oficina de 2013, é que você escreveu um conto, e eu tenho a lembrança de ter ficado muito impactada, já, por esse conto, eu acho que, eu lembro muito bem da página, eu já te falei isso, né, que não era um papel branco, era um papel creme, e muito, muito bem revisado, um texto muito, que era perceptível, que ele vinha de alguém que tinha cuidado muito desse texto antes de entregar. E a tua própria personalidade, né, muito calado, muito reservado, muito tímido, e tinha, você tinha falado alguma coisa, que era funcionário público, trabalhava no tribunal, e eu me surpreendi muito com o texto, né, você me entregou esse texto, e eu li, não li na sua frente, li depois, e me surpreendi muito, então, quando eu te vi voltar pros outros cursos, depois, é que você foi voltando, voltando, nunca mais parou de fazer curso comigo, um negócio viciante, mas quando eu te vi voltar na segunda vez, eu tive uma sensação assim, que bom que ele veio, que bom que ele voltou, porque eu te vi muito tímido, muito reservado, muito seguro do próprio texto, esse gesto de me entregar o texto, de entregar um texto tão bem cuidado, pra mim, foi um sinal de muito respeito seu, por aquilo ali que você estava fazendo, e esse respeito que você tem pelo seu trabalho, pela palavra, ele só se fortaleceu ao longo desse tempo, inclusive tem uma anedota engraçada que eu vou contar, que um desses momentos em que a gente estava, nem era no ateliê, na verdade, era uma reunião na minha casa, com os meus orientandos, já na especialização, na primeira especialização que você fez, e aí, você contou o resumo de alguma história, não era a palavra que resta, era outra história, e alguém deu uma sugestão, assim, ah, eu acho que isso aí você podia fazer assim, 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 aí o Stene disse assim, nunca tinha pensado nisso, mas, não, isso é muito tu, né, é muito essa gentileza de aceitar as críticas, as sugestões, mas também a firmeza na hora que você ser firme, e aí, eu queria te perguntar, assim, quais foram os momentos, tirando esse, mas quais foram os momentos em que você sentiu, as duas coisas, os momentos de mais insegurança, se teve algum momento que você pensou em desistir da história, se houve algum momento que você achou que não ia funcionar, e qual foi o momento em que você sentiu, vai funcionar, esse livro, ele vai existir, ele vai, e ele vai, se completar do jeito que eu desejo. Socorro, desde o momento em que eu tomei a decisão de escrever, que foi final de 2016, pouco depois do, assim que terminou o nível básico do seu ateliê, foi ali, eu tinha já algumas, alguns rascunhos de capítulo, algumas coisas anotadas, mas foi ali que eu tomei a decisão, eu vou escrever essa história. desde aquele momento em nenhum outro eu pensei em não terminar, tanto é que eu terminei em, na metade de 2017, quando você recebeu a primeira versão, você foi a primeira leitora do livro. E, então, assim, não nesse intervalo, nem nos seguintes, eu pensei em voltar atrás, porque não fazia sentido, porque o momento em que eu senti mais segurança ainda foi aquele momento que eu relatei no texto de ontem no Instagram, quando eu tive o seu feedback por mensagem de celular, a gente conversou, e o seu retorno foi tão gigante para mim que aquilo ali eu sabia que dali viesse como viesse se ia ser essa ou aquela editora, uma editora grande ou uma editora pequena, de alguma forma o livro ia se concretizar. Então, não, não duvidei que ele, que eu conseguiria terminar, como também não duvidei depois do seu retorno, de que o livro chegaria às nossas mãos, eu tinha certeza. O que é algo difícil, assim, porque eu sou uma pessoa muito cautelosa, uma pessoa que normalmente não toma muitos riscos, que não tem tanta certeza das coisas assim, mas com relação ao livro, eu fui, para mim mesmo, surpreendentemente seguro. Estênis, só atualizando a conta, entre os primeiros, esses primeiros rabiscos, primeiras ideias ao dia de hoje, foi quanto tempo? Só fazendo a conta. É, contando, assim, desses primeiros rabiscos de 2014, né, mas algo ainda muito espaçado, 2016, teve o planejamento mesmo, que eu escalonei os capítulos no caderno, depois fiz as fichas, e em 2017 comecei a escrever, comecinho, aí em maio, mais ou menos, escrevi para valer, mesmo assim, no período de férias, e em finalzinho de julho, ou foi primeiro de agosto, eu te entreguei a primeira versão. Então, considerando assim, 2014 para cá, dá sete anos, né? Se pegarmos a escrita mesmo, assim, de 2016, temos aí cinco anos. Mas de processo, né, desde o nascimento do livro Na Tua Cabeça, a primeira semente, ah, esse dia de hoje são sete anos, eu acho importante marcar isso, sabe, porque ontem eu estava dando aula para, semana passada, no curso para a companhia, no curso sobre escrito, né, que você está fazendo também, o Sten não para de fazer os cursos, é verdade quando eu digo isso, porque ele está fazendo da companhia também, eu falava de um conselho da Lígia Fagundes Teles, no livro Depois daquele Estranho Chá, durante aquele Estranho Chá, ela comenta que escreveu, publicou muito no Jovem, e que um dos arrependimentos que ela tem é de ter sido tão apressado, né, para que tanta ansiedade, para que tanta pressa? E o caso, o teu caso reforça isso, claro que cada um tem o seu tempo, o seu método e a sua forma de lidar com a carreira e com os próprios sonhos, mas eu gosto de reforçar que o teu processo, você respeitou o tempo que ele pediu, que o processo pediu, porque existe a escrita, as revisões, além da minha leitura, você teve a leitura da Vanessa Ferrari antes de mandar para a companhia, depois do Fernando, dentro da companhia, depois da Júlia, enfim, são sete anos, e eu acho importante reforçar também que a sua paciência com o texto, o seu cuidado com o texto, foram fundamentais para a qualidade do livro, e em algum momento desses sete anos você teve vontade de acelerar o tempo, ou você realmente manteve essa calma que eu achei que você estava mantendo? Não, eu tinha a expectativa, a ansiedade de ter uma resposta, mas eu sabia que ficar insistindo nisso, de ficar mandando mensagem para você, oi, socorro, e aí, algum retorno? Eu sabia que isso só ia trazer desgaste para mim, para você, para o pessoal que ia ler, então, assim, eu me controlei, eu acho que eu procuro sempre colocar o texto primeiro, e tentar entender que esse é um processo que viria a beneficiar para o texto. Eu sou muito grato por todas as leituras, o tempo que o livro ficou sendo trabalhado com a Vanessa Ferrari, por exemplo, foi coisa de mais de um ano, mas por mim, não pelos prazos dela, mas pelos meus prazos, porque havia necessidade de algumas mudanças e tudo, então, mesmo quando eu estava com o texto, com o material, eu tentava manter isso em mente para não apressar tudo, e sabia que se eu precisava trabalhar, se eu precisava fazer mudanças, isso tinha que ser feito com cautela para que o texto crescesse com esse trabalho, não adiantaria eu atropelar as coisas e fazer o livro chegar de qualquer forma. Isso reflete, eu acho, nas mudanças que foram feitas, foram, não tenho sombra de dúvida de todas as leituras, todas as sugestões que eu recebi, tudo só contribuiu para o livro, até quando foi finalzinho do ano passado, quando a gente mudou o final, assim, então, isso veio um pouco, tem um pouco disso, de essa espera, a gente sabe que o texto precisa ser trabalhado e tem tempo para tornar o texto melhor, vamos usar esse tempo. E hoje o livro está saindo, eu acho, como eu queria, da forma que eu gosto, que eu adoro o texto, adoro o livro, e isso é o mais importante. Estênios, já tem perguntas aqui das pessoas, tem uma pergunta sobre como surgiu a história, porque é que você decidiu escrever sobre um personagem analfabeto, a primeira pergunta. Pronto, essa questão de usar um senhor idoso que não sabia ler e escrever, surgiu da minha experiência no TRE, quando eu trabalhava em cartório eleitoral e trabalhava diretamente com o público, fazendo atendimento para retirar de título e demais aquisições, em muitas ocasiões, eram no Cidade do Interior, Araripa, aqui no Ceará, em muitas ocasiões, muitos desses eleitores eram pessoas analfabetas, que não conseguiam assinar o nome, tinham que receber o documento com o carimbo do dedo polegar. e isso, de alguma forma, me marcou, talvez, por ver naquelas pessoas que, naquele instante ali, em que elas precisavam receber esse documento e não podiam assinar, naquele instante, uma parte da vida daquelas pessoas passava por elas, assim, se lembravam, talvez, de algum momento do porquê ou das condições que impediram ou que não permitiram que elas pudessem que elas pudessem se alfabetizar. Isso é muito forte, assim, ter um pedaço da vida em um momento, assim, que até está citado no livro também, numa cena do Raimundo, então, por causa disso, acho que essa imagem ficou em mim, e quando eu sabia dessa, quando eu tive essa outra imagem de um homem que tinha algo importante para ler, mas não podia, uma coisa junto com a outra, ele não podia porque realmente ele não conseguia decodificar as letras, né? Então, foi por essa experiência, por esse contato. Tem uma outra pergunta aqui para você, como é que os ateliês ajudam, no geral, aí você fala, talvez, no geral e na sua própria experiência, na construção de um escritor? e muita coisa, na minha experiência, pelo menos, né? Para mim, foi fundamental desde a primeira oficina, em 2013, no Povo, que foi ali curtinha, mas que foi, assim, uma porta de entrada, um primeiro passo, me permitiu saber que aquilo existia, que o estudo da escrita criativa, da narratologia existia, eu podia ler sobre aquilo, eu podia ter aula sobre aquilo que me ajudariam a finalmente escrever. Então, quando eu realmente me dediquei aos ateliês, além de toda a parte teórica e técnica, digamos assim, que a gente vê, que você nos ensinou de desenvolvimento de personagem, de criação de trama, de ambientação, de espaço, de tempo, além de tudo isso, na minha experiência, foi fundamental, primeiro, me ajudou a acreditar no próprio texto, também. Ah, mas eu preciso disso para acreditar no texto? Não, cada um tem que encontrar o seu caminho, o meu caminho foi esse, de que eu precisava sentir que eu podia continuar, e os ateliês me deram isso. É tanto que depois, resgatando a sua pergunta anterior, eu não tive mais insegurança, quando eu decidi que ia escrever. Isso eu consegui nos ateliês, também pela troca, a gente se liberta de algumas amarras, porque o livro, a construção do livro, ela exige troca, ela exige essa partilha, outras pessoas precisariam ler o meu texto, e isso começou nos ateliês também, essa abertura, permitir que outras pessoas lessem, aprender a receber as críticas, saber avaliar as críticas, o que é benéfico para o texto, o que não é, o que eu queria que fosse alterado e o que não. Então, é uma série de elementos, de aspectos que os ateliês me proporcionaram, e foram decisivos, sem sombra de dúvida. Tem mais uma pergunta, como é que foi o processo de escolha da agência literária, agência RIF, e da editora? Bem, quando a gente conversou naquele dia, eu lá em Biapina, eu lá em Biapina, recebendo suas mensagens e tudo, já naquele momento, né, você perguntou o que eu queria, qual era o meu objetivo com o texto. E eu te falei que o meu sonho era que uma editora topasse publicar, não era, não era prêmio, não era autopublicação, eu queria que uma editora, ainda não chegamos na companhia, eu queria que uma editora topasse. Aí você foi um pouquinho mais além, você pensa numa editora grande ou numa editora pequena? E eu ainda pensei, ainda cogitei, eu fiquei pensando, pensando, mato tanto. e aí você disse, não, porque se você topar, eu posso encaminhar para a companhia. E foi daí, né, você, a gente combinou que eu ia trabalhar no texto depois que recebesse a parte física com as suas sugestões, e quando foi no finalzinho de 2017, você encaminhou o texto para a companhia, para a Júlia Brúceus e também para a agência, né, para a Lúcia Riff, lá na agência Riff. E você foi essa ponte maravilhosa de estar aqui. Eu encaminhei para o lugar que o livro merecia, que o autor merecia. Eu sou também autora da agência Riff, agenciada pela Lúcia Riff, e tenho uma experiência fantástica com a representação de todo mundo da agência e com o respeito que a Lúcia tem, pelo trabalho de todos os seus autores, e eu sabia que você merecia a mesma coisa. Mas o mérito de ter sido aceito tanto pela agência como da companhia é 100% seu. Eu já falei isso, falo isso várias vezes. Primeiro que eu não mandaria o livro sem ter certeza de que era um livro muito bom, porque eu não ia queimar minhas fichas com minha editora, Júlia Búceus. Mas eu só mandei porque eu tinha muita segurança segurança e... Mas o livro só ficou e só foi aceito e só foi publicado e está sendo tratado assim com... A companhia tem feito um trabalho incrível na divulgação. Todo dia eu te mando notícia, né? Você viu isso? Você viu aquilo? Só porque o texto é muito bom. Eu acho que é importante deixar isso claro. A gente precisa, às vezes, de alguém que ajude a botar a chave na porta e abrir, mas o passo para entrar e o mérito é 100% do seu texto, do seu trabalho. Está rolando a hashtag Lê Nordeste aqui no... Estou sabendo aqui pelos bastidores do evento. Tem uma hashtag Lê Nordeste aqui entre os comentários. Tem uma outra pergunta. Quando foi que você sentiu que o texto estava pronto, Sten? Eu acho que houve alguns prontos, assim. Quando eu terminei as várias versões, a gente sabe que ele pode ser trabalhado, mas ele tem já uma feição de livro, né? Mas, como eu falei, até o último instante, a gente... Eu tinha a possibilidade de mexer e quando o livro já estava no processo de edição, eu alterei o final. Então, foi quando esse final apareceu, mesmo assim, esse novo... Que é o final que todo mundo vai ler, né? Foi quando ele... Que, aliás, é uma... É um fim para o livro que vinha desde a leitura crítica com a Vanessa Ferrari. porque o final era completamente outro, né? Era uma coisa completamente diferente. E a leitura crítica da Vanessa me abriu, assim... Me abriu os olhos, mesmo, sobre o que eu estava fazendo. E a gente trabalhou algumas possibilidades e tudo. Chegamos a uma que me satisfez por algum tempo, mas aí, com as muitas outras leituras que eu mesmo fiz, durante até a edição, eu comecei a ter uma perspectiva sobre aquele final que não estava me agradando muito. Eu acho que... Eu estava achando que... Eu tinha tirado a resolução do livro das mãos do Raimundo. Tinha deixado a resolução do livro para o tempo, sabe? Era um final que, por causa disso, eu disse, não, tem alguma coisa aqui que não está certo. O Raimundo não pode deixar de resolver o próprio drama. E aí, foi quando eu resgatei as conversas com a Vanessa Ferrari. Não vou dar spoiler, estou me vigiando para não dar spoiler. Foi quando eu resgatei as conversas com a Vanessa Ferrari e tinha uma ideia lá e disse, não tem que ser isso aqui. E aí, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, escrevi, mandei para a Júlia, para o Fernando, eles gostaram, acharam também que era o final mais forte, um final onde o Raimundo realmente toma a rédea da situação, do próprio destino. E é o final que vocês vão ler. E aí, sim, o livro estava pronto. tem um combinado aqui de duas perguntas, a gente tem. Uma é sobre, deve ser algum colega do curso, porque o título, por muitos anos, foi palavra Raimundo, por muito tempo foi palavra Raimundo, e mudou. Então, é uma pergunta sobre o motivo da mudança, o processo da mudança de título, provavelmente alguém que sabe, que acompanhou, algum colega, e aí eu junto com outra pergunta que é sobre a escolha da capa do livro. Começando pelo título, o Palavra Raimundo foi o primeiro título que eu tinha na cabeça quando eu parei para pensar no título. Ele surgiu, acho que surgiu primeiro como Raimundo Palavra, mas aí eu achei legal inverter e ter essa discordância. Então, ele ficou durante muito tempo com o livro, desde a escrita até o processo de edição, que foi quando surgiu a sugestão de alterar. Foi até na primeira conversa por telefone que eu tive com a Júlia, com a Júlia Bússios e com o Fernando Rinaldi, nós conversamos, nos apresentamos, a Júlia já conhecia, né, mas aí conhecia o Fernando e aí, naquele momento, eles falaram que o Palavra Raimundo era o título bonito, mas a ideia deles era que o título, principalmente nesse romance de estreia, pudesse ter alguma ligação mais transparente com a história. O Palavra Raimundo era um título bonito, era um título que sintetizava a história, na minha visão, mas que talvez fosse menos, fosse mais, fosse um pouco mais distante, né, da história. então, eu entendi o ponto de vista deles e passamos a pensar numa nova, numa nova ideia. E ficamos muito tempo fazendo brainstorming por e-mail, né, eles mandando sugestões, eu mandando sugestão, eu perguntei a meu irmão que tinha lido o livro, pedi para ele dar sugestões, pedi para minha mãe dar sugestões, e anotando, anotando, anotei tudo, até as mais estapafudes para ver se alguma coisa filtrava dali. E aí, nisso, o texto estava sendo trabalhado, né, eu e a Júlia, a gente já estava fazendo edição, então, em um dos e-mails em que ela me mandou o arquivo, tinha a sugestão dela, de palavra que resta, a palavra que resta, e dos que tinham aparecendo, eu já tinha feito ali uma seção, uma seleção de top três, mas esse sempre foi o primeiro e foi ficando, e foi ficando, e acabou se tornando título lindo que é, porque acaba significando muito mais para o livro, trazendo muito mais possibilidades de ligação com a história do que a palavra Raimundo. Foi assim que a palavra que resta como título nasceu. e compondo a capa do livro, com a palavra que resta, essa imagem linda, que se chama Índios da Meia Praia, de uma autora portuguesa chamada Daniela Reis, surgiu porque a gente, o Fernando e a Júlia tinham pedido sugestões de capas que eu gostava e mandar para eles para que servisse de inspiração, e ao mesmo tempo eu fiquei fazendo pesquisa também de imagens, e comecei a visitar galerias virtuais, até imagens aleatórias no Google mesmo, procurando imagens que pudessem conversar comigo, e aí numa galeria virtual eu me deparei com essa pintura da Daniela Reis e eu disse não, o livro está aqui, a minha reação foi essa, o livro está aqui, e mandei para eles e ok, não tive um retorno assim imediato, só agora em janeiro quando eles estavam fechando a capa foi que eu recebi o e-mail da Júlia dizendo que todo mundo na companhia tinha gostado da imagem e que já tinham entrado, já tinham se adiantado e entraram em contato com a galeria e conseguido autorização para usar, eu fiquei felicíssimo, porque a pintura é linda e como eu falei, conversa demais com a história, tem muito mesmo ali e eu fico muito feliz toda vez que eu olho para o livro. E ela está super feliz também, a autora da pintura, ela está postando no Instagram, compartilhando, ela está super feliz, está super feliz. Tem uma outra pergunta também que eu vou condensar, é uma pergunta primeiro sobre o protagonista, se a construção do protagonista do Raimundo tem referências autobiográficas e se a sua trajetória de vida influenciou, se tem situações que você viveu que influenciaram na construção e uma terceira pergunta que é sobre o nome Raimundo, a escolha desse nome. Então, em geral, é sobre a construção do protagonista, a escolha do nome e se ele, se nesse processo de construção tem traços autobiográficos. Estão perguntando aqui se o nome Raimundo tem influência do Drummond. Não, não tem com o poema do Drummond diretamente, não. Eu pensei no Raimundo porque tem a palavra mundo nele e em um momento do texto eu fazia um jogo entre Raimundo e mundo e depois com a escrita também apareceu a palavra imundo que até nomeia um capítulo e é recorrente no texto. Então, me pareceu interessante que ele tivesse isso contido no nome. A escolha foi por aí. Com relação ao Raimundo ter traços autobiográficos, alguns sim. A gente usa muito da nossa própria experiência para construir os personagens. Não tudo, claro, porque como ficção a gente precisa criar, a gente precisa imaginar. Mas eu sou homossexual, o Raimundo é homossexual, eu nasci na zona rural de Limoeiro do Norte, cresci na zona rural de Limoeiro do Norte, o Raimundo também é de uma comunidade rural, né, pensando em alguns eventos particulares, por exemplo, não é spoiler, tem um capítulo que narra uma cheia, assim, né, que chega meio de repente, eles acordam e a estrada está sendo tomada pelo rio, isso realmente aconteceu, quando a gente morava na zona rural teve uma cheia, assim, de a gente acordar e ter que arrumar as coisas para ir embora porque, né, a água estava subindo e também que a gente foi passar um tempo na rua, como a gente chamava, que era a sede, a zona urbana da cidade. Eu acho que são esses, são essas as características principais, assim, que o Raimundo leva. Eu também não posso afastar o fato da relação do Raimundo com a própria sexualidade, né, como eu construí e como eu tratei disso no livro. Tem um pouco também da minha própria experiência, da minha própria experiência, né, de questionamentos, de silenciamento, de, né, e de decisões, assim, com relação a isso. Eu, felizmente, tomei decisões antes do Raimundo, né, o Raimundo sofrer um pouco mais, aliás, bem mais, né, mas, isso também é importante. Eu tenho uma outra pergunta, que, para qual público, vou condensar aqui também, dois pedaços de pergunta, né, para qual público você acha que, qual é o público que você acha que vai devorar o teu livro, né, se você, aí eu complemento um pouco, se você escreveu pensando nisso, se você escreveu pensando em falar para, para pessoas que, que estivessem em situação de angústia e sofrimento e dúvidas e questionamentos, como você acabou de dizer que, que você viveu, que o Raimundo viveu, se você projetou isso em algum momento, e, e aí complementa essa pergunta, né, qual é o público que você acha que vai, vai devorar o livro, eu sei que é difícil de prever, mas, sei lá, de repente você tem alguma ideia, ou então já está tendo, você já tem recebido o retorno do livro, né? É, é muito difícil a gente saber quem vai ler, quem vai gostar, a gente não sabe disso, né, quando eu estava escrevendo, eu não pensava nisso, acho que, acho que a preocupação é construir a história, é construir a narrativa, é desenvolver os personagens, é trazer aquilo que você quer dizer, e eu não posso, é isso que eu posso, em certa medida, controlar, e é isso que eu posso fazer, né, como o livro vai chegar, isso está fora do meu controle, assim, o que eu posso fazer é desejar que o livro alcance muitas pessoas, sejam elas que, de alguma forma, se conectem com o Raimundo, ou com a Suzani, ou com o Cícero, não sei, esperar que essas pessoas leiam, e, na verdade, na verdade, eu quero aqui, quanto que muita, muita, muita gente devore o livro, né, quanto mais gente, melhor, independente de qualquer coisa, mas o principal, é desenvolver o texto, não esquecer o texto, não esquecer que é um texto literário, porque senão a gente, senão corre o risco do texto escorregar para o panfleto, para o texto jornalístico, algo que, não, do meu ponto de vista, não é, não é benéfico, se eu quero um texto literário, enquanto o texto literário, preocupação, é enredo, a narração, é, e o próprio texto em si. Tem aqui um comentário do Francisco Jaci, dizendo que o Stênico canalizou para a prosa o volumoso rio de poesia que corre em Limoeiro e na família Fidelis Maia, é o fã-clube, é o fã-clube. É meu primo, meu primão, Jaci. Tem uma outra pergunta, tem mais algumas, né, tem uma que eu vou fazer logo, que seria talvez, não, vou começar por essa aqui, quais são as suas influências, os seus autores preferidos, e da vida, aí eu afunilo um pouco, o que é que você estava lendo e que mais influenciou no processo de escrita do Palavra que Resta? Da vida, eu começo sempre pelo William Faulkner, depois que eu li Enquanto Agonizo, eu não largo mais do William Faulkner, gosto também do Dostoiévski, já li algumas coisas do Dostoiévski, pensando no Brasil e língua portuguesa, Graciliano Ramos, Radu Anassá, o Inesquecível, o Lavor Arcaica, Marcelino Freire, mais contemporaneamente, Saramago, em língua portuguesa também, eu acho que esses, assim, são, são os que eu vou sempre querer ler, assim, da vida mesmo. Enquanto eu estava escrevendo Raimundo, eu estava lendo de tudo, assim, eu não sei, eu não sei precisar se esse ou aquele livro de alguma forma influenciou mais diretamente, eu acho que todas as leituras que a gente faz, que a gente fez durante a vida, estão com a gente no momento de escrever e participam, claro, estão no nosso repertório, participam de alguma forma na criação de mundo que a gente está fazendo, mas um específico, específico, assim, eu não, não, não saberia precisar. Já tem também uma pergunta sobre os seus próximos projetos, se está escrevendo um, já, se você já está escrevendo um outro livro, se tem plano, quais são os planos para o futuro? plano certo, certo, certo mesmo é continuar escrevendo, né, é publicar outros livros, mas que livros são esses ainda estão em, ideias eu tenho bastante, mas para dizer assim que já começou mesmo, ainda não. Algumas coisas escritas, sim, a gente sempre tem, mas ainda muito, estão muito verdes ainda. mas se Deus quiser, vamos crescer. E aí eu tenho, está aqui um comentário também da, da Márcia Moura, né, que foi uma das revisoras do livro. Posso dizer que nesses 20 anos atuando como revisora, esse é um dos livros mais tocantes que eu revisei. É, apareceu aqui também na telinha o comentário da Márcia. Eu adorei, adorei, adorei a preparação da Márcia e assim como todas as intervenções que o livro sofreu e sou grato demais. Obrigado, Márcia, muito obrigado mesmo. Eu acho que são duas Márcia, a produção está me avisando. Que são duas Márcia, é a revisora e a preparadora, estende? A preparadora Márcia Coppola, então, mas, como eu falei, agradecer a todo mundo. Obrigado também, Márcia, pela revisão. Foi um processo muito, muito bacana, muito aprendizado. Nossa. Vocês têm mais aqui alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, Stene. O livro já começou a chegar, né, a gente já fez aquela cabine com, com alguns leitores, né, com algumas pessoas que trabalham com livros para a internet e talvez você já tenha também recebido comentários, você tem compartilhado nas redes sociais e aí eu queria saber como é que está sendo receber os comentários e se você está preparado para segurar os dois extremos, os grandes elogios e as possíveis insatisfações dos leitores. Como é que está a sua preparação agora que o livro nasceu? Até agora só tem vindo coisa boa, né? Então eu não tenho experiência assim ainda para falar de crítica não tão boa. Mas é incrível, assim, eu me surpreendi demais com esses retornos. Tenho me surpreendido demais com esses retornos. Os leitores veem coisas que a gente não, que eu não vi eles captam coisas no texto na história que eu não tinha consciência assim, às vezes um detalhe e isso é muito incrível, é muito incrível ver o livro se tornando esses outros livros, né? Reforça mais ainda a ideia da construção, né? Que eu como autor não sou o único feitor desse livro, né? O livro se constrói nas leituras, então tem sido incrível. Eu, com relação aos elogios, eu agradeço, agradeço, eu só faço agradecer. Com algum ou outro eu comento um pouco mais, mas tem sido feedbacks muito, muito construtivos, assim, muito interessante de ver como cada um está ressignificando a história do Raimundo. É incrível. E se vierem críticas negativas, faz parte do trabalho, né? Não posso não posso esperar unanimidade de forma nenhuma e vou vou saber receber como tenho recebido as positivas, não deixar que isso tire de qualquer mérito, qualquer alegria pelo que está acontecendo. A gente está quase no finzinho, mas tem uma pergunta muito boa. Qual seria a trilha sonora do livro? Se você escutava música ao escrever? Não, eu gosto de escrever em silêncio, assim, é tanto que com a palavra que resta, eu tentei criar uma rotina de escrever de manhã cedo, bem cedo, assim, e isso se tornou um, esse momento se tornou o momento ideal, assim, eu percebi que eu consegui produzir bem e exatamente porque nesse horário ainda tanto o mundo externo ainda está meio silencioso como eu também, né, assim, logo que acordo não faço outra coisa, não olho celular, não tomo nem café, não leio nada, só me levanto e vou escrever, então, eu esqueci a outra parte da pergunta, era, ah, da trilha sonora, né, então, eu gosto de escrever em silêncio, não escutava música, mas, eu gosto, na verdade, de escutar, assim, trilha sonora de filme, eu gosto música mais instrumental, orquestral e, e talvez uma dessas pudesse, pudesse compor, o Raimundo, gosto muito de Enia também, então, talvez, combinasse, mas não, não penso, assim, numa música ou numa trilha específica do Raimundo. E por falar em trilha, não sei se todo mundo sabe, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não sabe ainda, que existe um, plano já em andamento de adaptação do livro, né, para o audiovisual, não sei o que você já pode falar, mas, eu acho que é uma notícia que a gente precisa dar para os leitores. E é uma notícia que eu dou, assim, nossa, explodindo mesmo, porque, eu adoro cinema e sim, os direitos foram adquiridos pela Pródigo Filmes, e é isso, os trabalhos vão começar, eu espero para a gente ver o Raimundo no cinema. Tem uma última pergunta aqui que eu estou recebendo, agora que você publicou o seu livro, você vai continuar fazendo os cursos da Socorro a Cioli? Olha o que estão perguntando, Sten. Mas, é claro, eu estou fazendo o curso com a Socorro a Cioli, o curso na companhia da História que só você pode contar, e vou continuar, enquanto ela não tiver um mandado de, como é aqueles mandados, assim, para que eu não chegue perto dela, eu vou fazer, eu gosto de estudar, eu aprendo mais em aula, não sou tão autodidata, assim, eu gosto da aula, a aula, me permite aprender mais, então, estudar nunca é demais, eu acho, vou sim, Socorro, me aguente. Claro que eu perguntei, mas, os professores, você falou do Marcelino, eu queria até falar disso, que o Marcelino foi seu professor, é um dos cursos que eu coordenei, que você fez também, o Milton Ratum foi seu professor, e os dois já me disseram que estão muito ansiosos para ler o livro, e deve estar chegando na mão deles a qualquer momento. ansioso estou eu, o Marcelino comentou algum post do Instagram, assim, e ansioso estou eu pelas leituras deles também. Bom, gente, foi maravilhoso ouvir vocês conversando, é uma alegria ver tantos livros como o do Stênio, que esse ano está muito rico, acho, de lançamentos, principalmente autores nordestinos, acho que rolou até a hashtag, como a Socorro falou aqui, Leia Nordeste, e, enfim, é muito bom ver esse livro vivo, sendo comentado, sendo lido, espero que o Stênio, acho que sim, esteja vivendo a mesma alegria que a gente está vivendo na editora, e, enfim, foi muito bom, queria agradecer muito vocês, agradecer todo o público, teve gente que ainda perguntou aqui sobre o seu processo criativo, que a pessoa pode assistir de novo no começo da conversa, essas perguntas surgiram, acho que foi alguém que chegou um pouco depois, teve recomendação também para você publicar um livro de contos, enfim, muitos elogios, é bonito de ver o carinho das pessoas também, que apostam na sua escrita e que estão acompanhando o seu trabalho, Stênio. Então, agradeço muito mesmo, e aproveito para convidar todo mundo para o Festival Na Janela, um festival de literatura brasileira, que vai acontecer agora no dia 23, 24, 25 de abril, com os autores que estão lançando livros agora, e o Stênio vai participar de uma mesa no dia 24 com a Micheline Verundsky, que lançou O Som do Rugido da Onça, um super livro também, que, enfim, tem dado o que falar, e acho que o Stênio e ela vão ter um diálogo maravilhoso. Então, estão todos convidados a assistir todas as mesas, vai ter autores de A a Z, é uma programação muito legal, e vai ser uma conversa entre autores, vão ser diálogos sem mediador, e vai ser um autor e entrevista o outro, e é uma série diferente que vai acontecer agora no YouTube da Companhia das Letras. Então, estão todos convidados, agradeço mais uma vez pela presença de todo mundo, Stênio, parabéns, a gente fala. Ah, só mais uma coisinha, o pessoal perguntou sobre lançamento presencial, enfim, agora só rezando, né, gente, para quando a gente puder voltar a se encontrar, enfim, mas quem sabe, né, quem sabe esse ano ainda, todo mundo vacinado, a gente consegue fazer mais adiante, voltar a ter lançamentos presenciais, né. Mas, enfim, acho que esse foi muito bonito e foi muito bom. Stênio, você, a sua palavra. Ah, Júlia, obrigado. Eu já fiz todos, muitos agradecimentos, eu vivo agradecendo todo mundo, mas é de verdade, é do coração, mas eu queria só esse momento final para trazer aqui a presença da minha mãe, que não pôs, de estar aqui comigo, não está aqui comigo agora, mas está comigo agora, e eu não podia deixar de passar e de agradecer a ela por tudo, por tudo, muito obrigado. Por causa da senhora que eu estou aqui, que eu estou tão feliz aqui. É. 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 Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.